E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, é muito boa e sempre vai dar certo. Doação de sangue pós-carnaval cai bastante os doadores, pois a rotina retorna, mas quem não tem o hábito de doar sangue é muito interessante, pois é melhor a gente conseguir ajudar do que ser ajudado. É claro que às vezes as pessoas têm muitos mitos sobre, então vale a pena pesquisar e procurar um local para fazer essa doação. Estou no Hemocentro, Sumaré, fazendo essa doação e sempre nós podemos até às vezes ser surpreendidos com a forma de ajuda. Então é muito melhor que nós possamos ajudar do que ser ajudados. Tem uma questão interessante, quando nós estamos dentro de repente de uma exigência para o próprio sangue, e o meu sangue é fenotipado, vai para o Centro de Boldrin, que é o pessoal que faz o atendimento no Hospital Especializado em Câncer. E por que interessante? Porque a gente se sente gratificado de poder ajudar. Então vale a pena se nós pudermos fazer esse tipo de ação. Eu não fazia vídeos antes, não fazia fotos, mas a gente pode motivar outras pessoas. Por isso, o diazinho de hoje, fazendo a doação de sangue. Estamos juntos!